Terça-feira, o deputado Chico do Correio do PT abriu os pronunciamentos divulgando a 17ª edição da cavalgada Raide da Amizade, que acontecerá no dia 30 de julho no município de Nossa Senhora da Glória. Na sequência, o deputado Marcos Oliveira foi à tribuna para destacar o dia do empreendedor sergipano e a construção de um centro de ecoterapia em Itabaiana. Do empreendedor sergipano hoje 4 de julho e a gente precisa estar sempre ressaltando as pessoas que trabalham, que labutam, que acordam cedo e que tentam entregar o melhor de serviço para os consumidores. E o centro de ecoterapia lá de Itabaiana, que a gente teve em Brasília enquanto presidente da Câmara, emendas da senadora então Maria do Carmo, que ajudaram a gente a financiar uma obra extremamente importante que vai cuidar da dignidade da pessoa com deficiência. O deputado Marcelo Sobral parabenizou o governo do estado pela realização dos festejos juninos com o Arraiá do Povo. Ele também falou sobre incentivos fiscais para a cárcine cultura. Eu vim aqui há alguns meses atrás para abenizar o governador Fábio Nidieri por ter lançado o calendário turístico de nossa cidade, os festejos juninos e vi agora concretizar no mês de junho 30 dias do São João, do São Pedro e de todos os festejos juninos que alegrou nossa cidade, que gerou emprego, gerou renda. Isso muito nos orgulha. Áurea Ribeiro, do Republicanos, parabenizou a gestão do município de Lagarto pela organização e acolhimento dos visitantes durante o Festival da Mandioca. Em seguida, fechando os pronunciamentos, o deputado Cristiano Cavalcante destacou a realização da Festa do Mastro no município de Capela. Fruto de um grande planejamento da Prefeita Silvana e de toda a sua equipe, consolidaram mais uma vez essa grande festa, essa grande manifestação popular, mas sobretudo ressaltando a essência da cultura do povo capelense, que é justamente os folguedos durante todo o mês de junho, iniciou no dia 1º, no dia 31 na verdade, com a Sarandá e encerrou no dia 2 de julho com a busca do Mastro. Então, eu quero parabenizar a Prefeita Silvana e por esse grande evento que fez com que o comércio se aquecesse, circulasse mais dinheiro na economia do município, gerando emprego, gerando renda, trazendo turistas, atraindo turistas de todo o país para ver o maior sompeiro do Brasil. Quarta-feira A deputada Linda Brasil do Pessoal informou que ela e outras parlamentares que receberam e-mails com ameaças foram até a Polícia Federal para pedir uma investigação criteriosa sobre o caso. A parlamentar também citou a mobilização de servidores pelo fortalecimento do Ipsaúde e saudou a nomeação de mulheres para cargos de direção e chefia em órgãos do Estado. É sempre muito importante a política de valorização das servidoras e servidores públicos de carreira, especialmente a valorização das mulheres em postos de direção, como a de tomada de decisão. Chico dos Correios do PT exibiu um vídeo sobre o Raide da Amizade de Nossa Senhora da Glória e comemorou o fato do projeto ter sido beneficiado com uma área de 50 hectares, que servirá para o desenvolvimento de diversas atividades na região. O Raide da Amizade existe há quase 20 anos, mais precisamente há 19 anos, que foi fundado e está agora na 17ª edição, até por conta do período da pandemia. Mas enfim, é uma festa que resgata a tradição do vaqueiro, deste homem, do vaqueiro e da vaqueira, de toda vaqueirama, destes que são os atores do trabalho da roça, do campo. Encerrando os pronunciamentos, a deputada Linda Brasil voltou à tribuna para falar de denúncias sobre irregularidades na liberação de licenças ambientais concedidas pela ADEMA. É preciso um pente fino por parte do governo estadual e das autoridades nos licenciamentos feitos pela ADEMA, sob pena de vermos crimes ambientais gravíssimos e prejuízos incalculáveis para a sociedade sergipana. Quinta-feira A sessão plenária de quinta-feira na Assembleia Legislativa de Sergipe foi bastante tranquila. A tribuna, no pequeno e grande expediente, foi utilizada apenas pela deputada Linda Brasil do PSOL. No pequeno, a parlamentar falou sobre denúncias a respeito da demora no agendamento da perícia médica do INSS, um problema que tem gerado reclamação e muita espera por parte dos usuários. Espero que a nova gerente executiva aqui em Sergipe, a senhora Ana Márcia, possa ver, articular até com o governo federal, porque já que é um instituto, uma instituição ligada ao governo federal, para que ela resolva essa situação aqui do INSS no estado de Sergipe. No grande expediente, a deputada abordou questões de gênero, em especial as denominações de linguagem utilizadas pela comunidade LGBTQIAPN+, e que muitas vezes são incompreendidas e até criticadas. A parlamentar também falou a respeito da insegurança alimentar que atinge milhares de famílias e a população de rua. Na próxima semana, a gente vai discutir aqui a LOA, ontem já foi votada na segunda votação e provavelmente a gente tem até a próxima semana para votar a LOA, a LDO, que é a Lei de Letízes Orçamentárias. E na sessão que fala de metas e prioridades, a gente não vê nada relacionando a questão de combate à insegurança alimentar. Então, é algo que a gente precisa discutir e ver como é que a gente pode colocar como metas e prioridades desse governo incluir. Tchau, tchau!